E descem as bandeiras do Peru, do Brasil, do estado de São Paulo e do município de Arujá. A gente pede para as crianças ainda deixarem todos os brindes aqui, porque vamos fazer uma volta daqui a pouquinho. Em primeiro lugar, ou então, como despedida, vamos mostrar para os papais, para os senseis, que vocês aprenderam essa coisa chamada gratidão, agradecer. E aí, quando eu abaixar o boné, todo mundo fala o quê? Dom arigato gozai monstor. Tá bom? Atenção. Dom arigato gozai monstor. Aplausos para a criança, olha! E assim, o Plain Infantil vai seguindo as moças lá, beirando o campo. E do lado de cá, o Tibau também vai seguindo. Deixa que os senseis levam as coisas. Deixa que os senseis levam as caixas, as flores. E depois nós teremos aí uma bela surpresa quando as crianças estiverem cruzando lá no final. Vocês terão que seguir, não podem... As delegações seguirão... Uma turma pela linha jardineiro direito, outra pela linha do jardineiro esquerdo. E aí, eu vou... Outro! 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 Atenção Criançada! Atenção Papais! Atenção Mamãe! Atenção Papais! Atenção Papais!